boa tarde vou fazer aqui hoje o bolinho da mini mini rosa vai ser um bolinho de forma 15 chocolate com ninho e morango tá bom esse bolinho serve 15 pessoas ou 10 pessoas desculpa para cada camada de recheio que eu coloquei 120 de leite eu falei no vídeo anterior eu aumentei aqui o leite condensado esse bolinho vou colocar agora cento e setenta gramas de leite condensado a deslocar 150 né eu mudei tava achando pouco então 170 de leite condensado 120 de leite meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo bati aqui 400 ml de chantilly eu acho que não gasta tudo vai ser toda na roseta rosa e branco aqui eu não vou alisar muito porque eu vou colocar a decoração então não tem precisão só vou acertar viu deixando a não prova tudo certo vou usar aqui o bico m te mostrar aqui ó vou usar o rosa da mago só um pouquinho que é muito forte é muito fraco eu acho que eu coloquei muito ainda ok agora tá bom e vou fazer um ponto mesmo de estar a cliente não escolheu termos qualquer ela estava então escuta também é um rosinha de clave também o bico em que vou usar só fazer agora as rosetas viu um embaixo redondinho e um em cima pessoal se vocês que fazem as rosas e não estão saindo bem faz ao contrário que eu vejo que muitas pessoas fazem assim eu faço ao contrário faço lá de lá talvez seja isso que não sei se estão conseguindo eu tentei fazer lá do outro lado não consegui então eu só faço assim eu já acostumei desde o começo eu nem sabia que fazer do lado diferente uma moça que me falou que eu vi que é a verdade eu faço assim que saem perfeitas bem calor hoje é muito só vou colocar esse aqui em cima rosinha no meio vai ser branco viu e já foi querem só um buraquinho aqui ó mas a gente já tá certinho assim eu vou só fitangar aqui tá vendo foi gastei quatrocentos bateu quatrocentos foi sobre a faixa de 50 gramas então gastei aqui 300 gramas de chantilly só pronto e você se fala no canal e viu são bolos simples e bem fácil de fazer para quem está começando agora e agora é muito bom viu colocar aqui as pérolas eu uso a tesoura já acostumei mais prática e mais rápido no caso e aí e aí Chegando no final, vou acabar aqui só os desenhos. Esse vai com a tampa, na hora o cliente coloca lá, viu? Eu só coloco aqui, tiro a foto e mando para o cliente. Depois eu vou e tiro os desenhos de novo. Pronto. Achei. Aqui ó, onda vitória. Deixa eu pegar aqui a parte boa. Esse aqui está ótimo, viu? Deixa eu colocar lá o desenho. Não foi não, o brilho. Para ficar bonito. Pronto. Bastante brilho. Bem bonito. Pronto. Agora só os topos. A menina na frente. Deixa eu mostrar aqui. Vê que tá. O coração aqui que eu fiz. Atrás. Oito meses. Oito meses. Vou colocar aqui na frente. Pronto. Um balãozinho aqui atrás também. Aqui uma florzinha. Esse aqui mesmo não ficou bom, então eu tirava. Um pouquinho no canto, ó. Pronto. Melhor. Faz o bolo. O bolo para dez pessoas. Mil. Morango. Chocolate com morango. Deixa eu mostrar aqui de perto. Melhor. Um. Ficou. Pode pensar o primeiro ou o segundo de hoje está pronto já, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.